Isso é legal! Maravilha! Alô, freio, rapazé! Tique de pé, tique de pé Penta se você ficar comigo Posso me ofertar meu paraíso Vê se você se me cornega Vê se preto cheiroso com gozo que tanto te quer Mulher Preta se você ficar comigo Posso me ofertar meu paraíso Vê se você se me cornega Vê se preto cheiroso com gozo que tanto te quer Mulher Você sabe que eu só vivo a pensar Naquele amor que nós fizemos numa noite linda de luar Mas pra mim valeu apenas Por isso, amor, eu faço tudo pra ficar Vem contigo Só peço que você se liga em mim Amor Se liga, 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 se liga em mim Oh, oh Você sabe que eu só vivo a pensar Naquele amor que nós fizemos numa noite linda de luar Mas pra mim valeu apenas Por isso, amor, eu faço tudo pra ficar De bem contigo Só peço que você se ligue em mim, amor Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Se liga em mim, se liga em mim, se liga em mim Só quero te dizer que eu te gosto Tanto, tanto, tanto assim, mulher Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga em mim Se liga em mim, se liga em mim, se liga em mim Se liga em mim, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga em mim Se liga, 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 se